A FATEC Cruzeiro representa para mim uma escola de vida. Tive contato com essa escola de vida que nunca deixa de me ensinar há 10 anos e dela me encantei. O que encanta? A humanidade, a nobreza, que se mostra, antes de tudo, na maneira de tratar as pessoas, principalmente os alunos. Investir nossa energia no crescimento dos alunos tem sido grande motivação. A nobreza, ela se reflete também no cuidado com as instalações, na organização do todo, na limpeza, nos detalhes. Eu adoro a FATEC.